Estou naquela carneira feia. Ué, rapaz, come mim, moé. Quinze anos e você está querendo casar, Tute? Que isso, mano? Tem alguém, tem alguém. Eita, butão! Como é que vocês estão? Eu estou bom demais! Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje está muito top. Galera, hoje nós vamos desvendar dez mitos sobre arroz. Leite com manga, mata! Enquanto você varre o pé, você não casa. Passar debaixo da escada, dá azar. Arrancar marimbom do telhado, deixa o sujeito pobre. Esses e outros muitos mitos vão ser desvendados no vídeo de hoje para vocês. Só que antes disso, você da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever, deixa o seu like e ativa o sininho, porque são dois mitos por dia. Um às onze e quinze. E o outro às cinco e quarenta e cinco. Dá a nossa estrapalhada na roça. Arrebenta o botão! O mito número um é leite com manga. Mata! Será que mata? Será que não mata? Nós vamos para o primeiro, beleza? Chega para cá rapidinho. Já que você é um cara que está mais velho, acho que você devia... Porque aí se morrer, você já viveu mais tempo? Não, eu quero viver mais, senhor. Hã? Eu quero viver mais ainda. Mas você já comeu... Já ouviu esse caso? Já ouviu, já. Quem te falava esse trem? A minha mãe. Quem vai começar? Eu ou você? Você tem coragem? Tem? Eu vou com você. Chupar a manga e bebeu o leite. Pô, Total. Você é a definição de cão chupando manga, hein, velho. Está doido. Feio para arrebentar. Oi, meu herrador. Oi, meu herrador. Você está me tirando? Eu vou te dar um pedacinho de manga. Oi, rapaz. Come minha mãe. Ó, velho. Essa manga é uma gostosa. Eu só não tenho coragem de tomar com leite. Vai ter um bom. A manga já foi, né? Já. Até o final do vídeo a gente sabe se morreu ou não, né? Vou dar uma derramada para a boca fora aí. E essa manga está muito boa. Você vai conseguir? Ó, primeiro mito. Leite com manga desvendado para vocês. Até o final do vídeo eu vou descobrir se ainda está vivo ou não. Ai, graças a Deus eu sou um homem muito rico. Vou chegar na minha fazenda agora para botar ordem. Eu tenho muitos empregados, vários cavalos e um carro bonitão desse. As mulheres me amam. Eu sou garanhão. Quero ver cadê meus empregados. Cheguei agora, botei para trabalhar. Concordar, rapaz? Vamos trabalhar, moço. Porra, rapaz. Eu já falei que eu não quero ver essa caixa de marimbonda aqui mais. Falei para tirar esse trem. Cadê? Vamos tirar, ué. Quero marimbonda aqui não. Ô, patrão. É porque eles falam, pessoal antigo, né? Até eu mesmo estou seguindo essa regra aí. Que a caixa de marimbonda traz prosperidade, né? E nós estamos querendo muito manter a fazenda do senhor e dinheiro, abundância, sabe? As coisas, riquezas. Aí, vamos deixar a caixa de marimbonda aí para prosperidade. Eu não quero essa aqui não. Não é que isso tem superstição e não. Isso tem. Estou atrapalhado, meu filho. Ô, moriçoca. Vai lá dentro e pega um prato que não vai acabar que isso tem agora. Sim, patrão. É doido, meu filho. Vamos mexer com caixa de marimbonda. Eu acredito muito nessa superstição. Caixa de marimbonda traz dinheiro, assim. Ô, moriçoca. Vão. Sobe nesse carrinho. Ô, Tude. Segura o carrinho para não cair. Não aguenta não, patrão. E mata esse trem agora. Não aguenta não, patrão. Eu não pedi o pneu sua, não falei para matar. Vai cair e machucar. A gente está tirando o negócio. Segura o trem, senão é o lendário. Ó, meu Deus do céu. Fiquei pobre. Tive que vender minha quebranete, vender tudo. Agora não tenho empregado mais. Vendi meus cavalos, tudo. Meu Deus do céu. Por que, meu Deus? Que eu fui matar aquela caixa de marimbonda. A superstição estava certa. Olha lá, rapaz. Olha lá a linha do homem que acabou toda, hein. Cocó. Ô, rapaz. Para, rapaz. Vou passar aquela escada. Passa por cá, olha. Isso dá azar, rapaz. Dá o quê? Dá azar. Você acredita nessas coisas? Acredito. Passa por lá, olha aqui. Dois passinhos você passa por lá, olha. Deixa eu te explicar uma coisa, rapaz. Eu não acredito no suspensão, não. Não, não. Tem isso sim. Não, não dá nada. Deixa eu te falar. Eu tanto não acredito. Sabe o que eu vou fazer? Vou passar debaixo dessa escada montada a cavalo. Não, soube aqui, olha. Isso traz cobrinho e amassar para dar nada, tá? Você é doido, não é? Ah, está vendo que eu não tenho mau azar? Se eu tivesse azar, a cavalo tinha pisado em mim, tinha feito qualquer coisa, rapaz. Esse negócio de passar debaixo da escada não tem nada a ver, não. E eu ainda... E eu ainda passei a cavalo. Não, não, rapaz. Aqui, olha. Sou pião bruto, olha. Aqui, olha. Passa debaixo da escada, debaixo do que vocês quiserem aí, olha. Tá provado, eu passei debaixo da escada e não dá problema nenhum. Ai! Ai, ai, ai! Ai, meu dedinho! Ai, ai, chutei com o dedinho. Ai, acho que quebrou. ai ai ai, velho, nossa eu estou azarado demais nossa nossa coceira, velho no cavalo eu me garanto no cavalo eu não tenho azar você está doido, tem um negócio de azar com o cavalo ele é melhor ver, rapaz olha o cavalo ai, ai ai, cavalo ô, ô, ô Pepe nós estamos com um pobrema aqui, rapaz e nós temos como resolver ele ainda não resolve, rapaz um problema? é, qual seria esse problema? é do abelha esse menino aqui? é, pronto por que? rapaz, você vê que ele, para começar, ele só fica perdendo nos desafios mas você sabe o cavalo? é verdade, né? olha, rapaz, eu estou ganhando e sabe o que está acontecendo? ahm? eu tenho uma uma, como é que eu vou falar? solução uma solução para esse caso dele, rapaz nós não pensamos nisso você vai concordar comigo? o que que seria? tu me explica nós temos uma, tem uma égua aqui que dá leite demais igual uma vaca rapaz, tem aquela superstição lei de égua é bom para menino bom para aguamento ai esse menino está aguado, esse menino está aguado, rapaz vamos ver o shape dele aqui, Muriçoca? deixa eu ver estou gordo, é nossa nem lagartixa da barriga branca da parede está perdendo para ele como é que é? não tem sangue não, ué é aquela lagartixa branca da parede ahm que ele fala lagartixa branca da barriga branca calando está perdendo está perdendo para ele, ué, Nioh? você está sem sangue no corpo, ué, Nioh? olha que eu estou gordo leite de égua, né? é leite aquilo da leite igual a vaca estou gordo Muriçoca, você acha que precisa? eu não não, não não, não o bicho está, o bicho está concapado daqui a uns dias, meu filho você não vê não aqui aqui não vê o quê, tê acho que, ó aqui também aqui não, vê aí, tê meu Deus, deixa eu fazer, moleque aqui também aqui também vamos ver aí, tê daqui a uns dias, você não vê não vamos ver aí corre aí vamos ver um vídeo não, 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 sô eu estou na fita você está meio do arregulho, tê eu estou para ver, você está para ver eu estou na fita agora, abelho, vamos falar a verdade vamos lá agora, você deixa eu te ver você deixa eu ver um negócio aí o quê? vai deixar eu ver? o quê? depende boa aqui na louco só ver se está aguardando eu vou saber agora filma aqui, pepito não, faz assim com a cabeça ah, está começando, acafundou aqui, ó está afundando eu ia ter que ganhar a polícia espera que está rachando vamos lá resolver isso? vamos, ué? vamos então vamos lá você acha que dá para não pegar tem que pegar, levar uma xícara deixa eu ver, tê toma uma xícara ali você não tem mesmo pega uma xícara ali que não vamos lá na eleita agora tirou isso pega uma xícara aqui para resolver esse problema daqui uns dias você vai ver eu não sabia, não você vai me agradecer eu, rapaz fundou aqui, ó vai, corre faz assim, ó olha lá está dando como esconder um dedo você está aguardando mas não vai resolver o problema da bela olha a coisa toma cuidado com o pé dela, né? poxa senhora isso aqui que resolve acho que eu prefiro ficar aguardando você vai vendo aqui uns dias vamos colocar o dedo na sua louca não estou escondendo o dedo mais não tem você está bonito com a fita aí, meu filho aí, Abra, esse preço vai ficar aguado? é melhor o meu dedo que fica aguado, ó é, é muito melhor ficar aguado, ó eu soube que eu era pequeno já? por isso que você ficou assim é, eu e capado eu estava magrinho demais, só muito esqueletinho vamos ver, Abra manda para o peito, só se você não melhorar você vai tomar também toma, ué toma, ué se você não melhorar, você vai tomar vou tomar nesse tempo aí eu vou tomar de bailarina que ela já criou vamos ver então está quantos meses para melhorar para ficar bom mesmo? uns 15 dias você já começa a ver que já está todo exposto esse menino não está disposto, papai está não ela anda perdendo ele tem toda animação o último desafio eu ganhei ele tem toda animação ele não está disposto se for um tenta pegar um bichinho vai pegar ele não pega é verdade, Gabi manda para dentro manda para dentro você vai tomar ué gostoso? demais toma para você ver lá tem gosto tem gosto de que? não, tem gosto de nada não de nada? como assim? não, não então é água é água não? é lá que você tem gosto mas você tem gosto que gosto ruim daqui ai senhora estou com um problema aí que que foi moço? estou com uma namorada aí para casar aí uma namorada para casar? é se der essa idade você já está homem direito estou sério mesmo? sério está falando sério? sério quantos anos que ela tem? ah uns 15 15 anos ele está querendo casar, Tute? arranca essa botina aí por favor arranca a botina tutão pega aquele vassourão que você usa ali fazendo favor aquilo ali casar com 15 anos casar com 15 anos você já viu isso? passa a vassoura no pé dele ai estou com uma manchinha como é Pedro? não tem aqui passa essa vassoura no pé dele ai moço não existe isso tem do homem querer casar com 15 anos? existe existe isso? não existe tem que estar bem tem um tem errado tem um tem errado tem tem está apaixonado para casar? passa mais um bocadinho para casar é possível pera tem que fazer umas cruz assim pera pera aquela vassoura tem que fazer são das cruz tem que fazer essa varinha essa varrada de agora rapaz sou o maior garanhão dessa cidade vocês vão ver o tanto de boca que eu estou beijando essa aqui ó é a minha namorada de 13 anos essa aqui é a guerreira ela tem 13 anos nós estamos dando uns beijos demais ela é uma gatinha rapaz ô Moriçoca na moral zé tira o olho das minhas ergas seu sem vergonha você está achando só que agora o varreiro seu pé você pode sair beijando todo mundo? rapaz eu vou meter o dente na sua cabeça o goiço na sua cara ô embaixador fica tranquilo aí na sua aí porque o garanhão aqui dessa fazenda aqui agora é eu hein é o seguinte embaixador não estou pegando só a guerreira não estou pegando a librajé também rapaz ela é uma gatinha ô Moriçoca na moral você está dando sorte que eu estou preso aqui dentro dessa baia senão eu ia meter o pé na sua cara seu folgado tira a mão das minhas namoradas que falei rapaz que o garanhão da fazenda aqui agora é eu essa aqui é um pouco velhinha né tem 23 anos né zé na moral tu morrendo de ciúme mano tira a mão se você mexer com minha outra égua vai dar problema pô embaixador foi mal mas agora o garanhão da fazenda é o Moriçoca vou ter que namorar com ele irmão não vai ter jeito perdeu playboy e ai meus consagrados me falaram por ai que cachorro sua pela linga mas na verdade só perdemos um pouco de calor com ela a gente sua na verdade é pelas patas focinho e pela pele igual humano beijos do cachorro mais gostoso na cidade pt disse tem um mito também que o boi pega a gente está com camisa vermelha boné vermelho isso estranho ai você trouxe um boi bravo aqui para testar isso ai com certeza é um boi pegador esse ai né é dos boi maiores ele está olhando para onde ele está olhando para onde nossa senhora vamos ver se pega vamos ver se pega será que pega eu acho que pega também olha lá olha os olhos do boi eu vou soltar aqui toma cuidado pepe ai você segura chegou veio você está vivo ele cheguei oi oi você está vivo Lissa oi estou mais obrigado oi oi galera deixa eu explicar para vocês boi não tem nada a ver com esse trem ver vermelho que o vermelho é brilhante que não ve cor e você não tem nada a ver Eu não conheço, não. Eu fiz dois no meu pé. Eu fiz dois no meu pé. Pé, pé. Apaga no pé nele. Não é quanto? Pé, pé. Olha lá, apaga no pé nele aqui. Cadê? Cadê? Nossa, arrebentou o pé de Moriçoca. De coxa, é vergonha. Se ferrou a Moriçoca, seu enjoado. Foi caçar e mexer com minhas mulheres? Oh, pá. Fia. Vou pular aqui. Vai mais rápido. A pena, meu filho. Não faz isso não, rapaz. Passa para lá. Não tem a porta dele. Ah. Vai mais rápido aqui, ó. Vai mais rápido aqui. Já vou, já. Aqui, ó. Deixa eu falar. Pulo aqui, já sei. Você vai ficar um menino mau, rapaz. Se é um menino tão bacana, vai pular a janela. Você vira... Que ele é mau. Que, moço? Se não, não fazia a porta, não, mãe. Então, está bom. Então, está bom. Você não acredita, não, né? Ô, Tute. Cadê os três daqui de casa, moço? Está tudo sumindo. Tosqueadeira aqui. Eu paguei mais de mil reais e sumiu. Os porra do meu que estavam soltos por passa fora, tudo sumiu. Está tudo sumindo, rapaz. Tem algum ladrão aqui no meio dessa fazenda? Não, não. Pode, velho. Você não está ficando de olho nos trenques, não? Estou ficando, rapaz. Você vai com você na caminhada, né? Você não viu nada suspeito esses dias, não? Quem? A abelha. A abelha também estranha? Ai! Me passa tudo. Me passa tudo que você não passa. Me passa. Me passa. Me passa. Vai, vai, vai. Me passa. Só tem isso, rapaz. Que só tem isso, rapaz? Aqui, ó. Que isso? Meu Deus. Me passa que você tem logo. Perdeu, Playboy. Perdeu. Perdeu por quê, moço? Passou nem cinco segundos. Você não sabe a regra, não? Até isso? Que é uma regra que se o negócio cai no chão, até cinco segundos não tem problema. Se o povo meteu daí depois. Você não confia nisso, não? Não, eu não confio nisso, não. Aqui, moço. Mas você passa aqui um bocadinho na blusa, assim, ó. Eu não confio nisso, não. Por quê, moço? Você nunca ouviu falar isso? Aqui, ó. Não, não tem nada de nada. Cinco segundos, nada. Cinco segundos. Estou te falando. Essas perdições eu nunca disse, tem. Por quê, moço? O que é isso, Tutão? Não acredito, não. Meu Deus do céu. Meu chinelo está de cabeça para baixo. Mãe, eu vou ter que ligar minha mãe para saber se minha mãe está passando mal. Meu Deus do céu. Liga, 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 liga. Ô, mãe. Mãe. A senhora está passando mal? Oi, meu filho. Eu estou passando mal mesmo. Estou com uma febre aqui, danada. Tem que levar em pé. Estou naquela carneira feia. Está em só água. Estou igual essas águas aqui da fazenda. Ô, mãe. Quem compra algum remédio para a senhora? Quem leva você na farmácia, no hospital? O que? O que você precisa fazer? Minha voz está muito estranha. Eu acho que eu vou ter que ir para o hospital mesmo. Não, eu não posso fazer sinal. Faz gritiço. Só gritiço. Ai. É isso aí, galera. Acabamos de desvendar 10 mitos da roça. Foi muito bacana. Obrigado por acompanhar o vídeo. Mas calma aí, calma aí. Que agora tem os nossos erros de gravação. Então, presta atenção que vocês vão rir demais da conta. Ai. Não, mas não. Ô, Tutão. Agora você deita ali no capim para poder... Deitar no capim? Você está doido, rapaz? Você vai quando é com a levadora tomar banho. Olha o cabelo. Tem que ter capim. O que tem o cabelo? Coça para dar lá, ué? Coça? Oh. Olha ali. Forra um saco ali por cima então. Não, não sei quem você tem. Nem forra um saco. Estou achando que as costas a gente vai coçar ainda. Pura o cabelo, meu filho. Que pelica até o botão da gente. Vocês barraram a sua cacunda, meu irmão. Nem banha as homens. Tem que tomar banho e meter álcool no seco, ó. Que você pedindo... Que você pedindo para pôr fogo, eu sei. Não, não. Não, não. Não, não. Calma, 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 calma. Olha aqui, olha. Olha como é que sai, olha. Ele é novo, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Esqueça aí, por favor. Ô, meu cabelo aí, velho. Ô, meu cabelo, Tucci. É, eu estou vindo. Ô, meu cabelo aí, velho. Ó, dá para o cabelo. Ô, meu cabelo aí, velho. Ô, meu orelha, meu. Não sai. Não, meu orelha, não. Que rojotei, já. Aí, ó. Já sentou. Agora é pegar a bailarina, a bailarina. Toda hora que gravar, ela... Nós vamos pegar ela. Deus me livre, tá? É um problema, né? É um problema danado. Nós vamos pegar logo... O pessoal não vê isso, né? Mas agora vai vindo os dias de gravação. Logo você olha assim, que ela vai ficando para nós. Tem que pegar ela. O problema é cair para o meio da queimata ali, cheio de garrapata, né? Ô, Abel. Cadê a tua ração aí para nós, Abel? Cadê? Aí, quero ver você pegá-la agora. Como é que é, Tutão? Eu não posso ver ele, não? Eu não posso ver ele, não? Eu não posso ver ele, não. Aqui está mexendo demais com o cavalo animal, né, meu? Quem sabe? Eu, né? Você é o quê? Você é a rua do profissional, não entra não, que eu ia perder. Lendário purinzinho, hein? Sem chance de... Tut, ô, lendário. Ô, bacana. Eu acho que vai pegar facinho. A guerreira está trabalhando. Não é nem cavalo, não, hein? Não é o quê? É nem gavar, não. Gavar? É gavar o mané? Porque é coruja. Coruja beira. Gavar o toco é ruim, né? Vamos falar com a sorte. É boa sorte. Você esconde o cabreiro para ficar no ver ele. E a ração vai para o coxo ou você vai? Eu acho que não precisa não, né? Não precisa não, né? Já comeu bastante. Aqui está o desafio. Como é que nós vamos transformar uma abeia que tem uma carinha de santo em um ladrão? Olha, Tut, vamos um martelo, um trem diferente para ele ficar namorado para esse arminho. Vamos lá, Tut. Você sente o direito. Você sente o direito. Não fica com o cinto de cowboy, né? Se você puder... O bandido não usa o cinto de cowboy. Não usa, não. Olha aí. Vamos pegar aqui, ó. Perdeu o preibone. Perdeu o preibone. Perdeu o preibone. Você mete pau, amigo. Ape, meu filho. Você está aguado. Pede um pedaço da manga para o Pepe, então. Não, não. Não, não. Foi parado assim, ó. Um pedacinho? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não. Não dá? Já ouviu essa? Já. Ai! Não, não. Você não riu, viu? Eu? Tá compadre pra mim também! Dá pra mim também! Ah, ui. Não, mas não. O que que você tá fazendo, hein, Tuto? Não, eu tô. Tá imitando a mãe da B? Não. Não. o seu hospital. Vai dar pra ouvir você aí. Mas fala aqui, faz a imitação da voz de mulher que você está fazendo. Não, está tranquilo aqui. Como é que é? Meu filho, estou passando mal. O Tuti leva um jeito para fazer esse negócio de pião afeminado. Não leva? Olha o Tuti, é o Tuti, é o seu mesmo. Não, não, tá? É o seu mesmo. Não leva um jeito para fazer pião? Leva. Eu não podia não ter feito isso aqui, porque você me pegou no susto assim. Por quê? Mas tudo que for envolver esses três, eu tenho que sair de fora. Por quê? Não, porque vai dar problema. Também vai brigar com você? Vai, eu acho. Não, papi, foi a minha. Vamos trocar esse trem? Vai lá comigo. Não corta não. Não, não pode fazer isso não. Faz um gritiço. Só um gritiço. Quem? Mulha dohado para passar, nunca vai se mover pra lá